Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores no MTL. Hoje com uma bomba de mercado, isto porque Julian Draxler já está em Lisboa e vai realizar os indispensáveis exames médicos para assinar contrato com o Benfica por empréstimo do Paris Saint-Germain. Ora, o campeão do mundo pela Alemanha em 2014 estava desde janeiro de 2017 no clube francês, mas não entrava nos planos do técnico Christophe Gauthier. O PSG mostrou-se disposto a libertar temporariamente o jogador de 28 anos, ele que está vinculado até 2024, e o Benfica prepara-se assim para garantir uma unidade ofensiva muito pretendida por Roger Schmidt. De acordo com informações recolhidas pela imprensa nacional, o acordo entre as partes já está fechado e deverá ser anunciado nas próximas horas. Draxler não jogava desde março de 2022, onde fez 24 jogos na temporada passada, isto devido a uma lesão. Ora, o alemão lesionou-se no nisco externo do joelho direito e foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, não jogando desde aí. Campeões, bola para vocês. O que acham desta contratação encarnada? Draxler vai acrescentar qualidade ao plantel da Luz? Draxler pode não ser o único jogador do PSG a chegar à luz, uma vez que há outro central de saída do clube francês. O prestigiado jornal francês L'Equipe garante esta quarta-feira que os encarnados são um dos clubes posicionados para receber Abdou Diallo no feixe do atual mercado de verão. Ora, o central senegalês de 26 anos não entra nos planos do treinador e deve por isso mudar de aros. Apesar da referência às águias, Diallo parece ter no Leipzig o grande candidato à sua contratação, o que seria um regresso à Bundesliga, onde alinhou ao serviço do Borussia Dortmund e do Mainz. Em cima da mesa estará um empréstimo com opção de compra. O Gala, clube turco onde joga Sérgio Oliveira, estará igualmente atento. O contrato entre Diallo e o PSG termina só em 2024. O mar o embalou vai representar o Fortuna Città, o atual último classificado da Liga Holandesa. A cidade encarnada recebe uma verba a rondar 1 milhão de euros, conservando 50% do passe à imagem de outros negócios. O extremo de 21 anos estava no Benfica desde 2015 e tinha contrato até 2024. A sua saída já estava prevista no âmbito de uma reestruturação do plantel da equipa B, pela qual marcou 4 golos e fez 12 assistências em 31 jogos na época passada. Quanto ao processo de Roman e Aremschuk, o Benfica teve um prejuízo de 7 milhões de euros entre os 20 do Ghent, 17 em 2021 e 3 milhões este ano investidos, e os 1 milhão e meio de outros custos. As águias pagaram 21,5 milhões pelo avançado ucraniano. O jogador foi vendido ao Clube de Bruges por 16 milhões, mas nos cofres da luz só entram 14,5. Depois de descontados, 1 milhão e meio em comissões e mecanismo de solidariedade. Os encarnados poderão receber mais 3 milhões em objetivos e 10% de uma futura venda igual ou superior a 10 milhões de euros. Quanto ao processo de Ricardo Horta, o internacional português já foi informado pelas águias que não haverá negócio. O Benfica desiste de contratar o craque do Braga, após se convencer que nem 20 milhões de euros chegariam para fechar o negócio. As partes estão inflexíveis e o negócio vai mesmo cair. Por alvalade, Paulo Agostinho, avançado de 20 anos, que integra o plantel da equipa B dos Leões, interessa ao Panathinaikos, onde integraria também os Bs dos Helénicos. Ora, o atleta ainda não fez qualquer jogo esta época pelos Leões e o Sporting poderá facilitar a sua saída para um clube com o qual tem muito boas relações, evidentes na recente contratação de Alexandropoulos e na venda de Sporar para o Pana. A SAD do clube de Alvalade procura assegurar até ao fecho do mercado. Amanhã, pelo menos mais um jogador para o ataque e Artur Gomes do Estoril é o alvo identificado que está perto de reforçar o plantel às ordens de Rubén Amorim. O extremo brasileiro formado no Santos tem o perfil desejado pelo treinador dos Leões e as negociações entre os dois clubes estão bastante adiantadas. Assim sendo, Artur Gomes poderá tornar-se muito em breve o jogador dos Leões, pouco mais de um ano de ter chegado ao emblema canarinho proveniente do Santos, que detém ainda 50% do seu passe. O Sporting, nas primeiras sondagens, apresentou uma proposta bem inferior ao valor da clausa de rescisão do jogador, fixada em 10 milhões, razão pela qual essa oferta serviu apenas para o início das conversas. Entretanto, as negociações evoluíram positivamente com os Leões a subirem um pouco a verba a pagar aos canarinhos. Ora, esta poderá atingir, segundo soubemos, até 4 milhões de euros com parte desse valor a ser atingido por objetivos. Para fechar um acordo final, faltam ainda acertar algumas questões, designadamente a percentagem que o Estoril irá reservar numa futura venda de Artur Gomes. A Sá dos Canarinhos procura assegurar que esta seja de 40%, mas a Sá de Leonina deseja ficar na posse de uma percentagem superior do passe do atleta que, desde que enverga a camisola do emblema da linha, já apontou 3 golos em 33 partidas disputadas. Além da percentagem numa futura venda, em cima da mesa das negociações, está também a possibilidade dos Leões cederem um ou mais futebolistas ao Estoril, jogadores que refira-se poderão ser provenientes da equipa B ou dos sub-23 do Sporting. Artur Melo foi oferecido ao Sporting, mas os Leões continuam a fechar as portas ao Internacional Brasileiro. O jornalista Pedro Sepulveda afirma mesmo que Artur Melo não virá para Alvalade. A verdade é que o jogador está livre para, nesta janela de transferências, conseguir movimentar-se e o seu agente tem código aceito por parte da Juve para negociar com outros clubes. No entanto, o atleta não vive uma boa fase desportiva e nem os clubes portugueses têm dúvidas. A relação com Artur Melo não é para existir. Portanto, Futebol Clube do Porto e Sporting, dois clubes onde o Internacional Brasileiro foi oferecido, disseram um redondo não ao médio da Juventus. Pela Invicta, o Futebol Clube do Porto está perto de assegurar a contratação de um novo guardião. Sérgio Conceição quer contar com três guarda-redes fortes no plantel. Ali, além de Diogo Costa e Cláudio Ramos, irá contratar mais um novo guarda-redes. Há vários nomes em cima da mesa dos dragões, mas o escolhido deverá mesmo ser Samuel Portugal, guarda-redes do portimense. Em sentido contrário e possivelmente envolvido nas negociações, estará na Kajima. Ordaza já não é jogador do Aroca. O avançado israelita e o emblema da Serra da Freita chegaram a acordo para a rescisão amigável de contrato, informou o clube nas suas plataformas oficiais. O Pão Ferradina, da 2ª Divisão Espanhola, anunciou hoje a contratação a título de empréstimo do extremo português Heriberto Tavares, que chega proveniente do Famalicão. O extremo de 25 anos vai assim ter a sua 2ª experiência internacional, depois de ter representado o Brest de França. Sem grande sucesso, conta ainda com passagens pelo Moreirense, Boa Vista e Benfica B. O Santa Clara anunciou que chegou a acordo com o central português João Afonso para a rescisão do contrato, que ligava as duas partes. O central de 32 anos termina assim uma ligação de 3 temporadas ao Santa Clara, onde fez um total de 92 jogos e 4 golos. E aí fechamos com a notícia de que o Rio Ave contratou Miguel Baeza, trata-se de um médio de 22 anos, criativo e que pertence aos quadros do Celta de Vigo, vai jogar em Vila do Conte por empréstimo do emblema galego. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.